Oi, ah, ah, oi, ah, ah Fica de pato, eu fico de quarto, me bota de quarto Pode correr voltado, hoje eu tô querendo transar Eu vou botar Fica de pato, eu fico de quarto Fica de pato, fica de pato Fica de pato, eu fico de quarto Fica de pato, eu fico de quarto, me bota de quarto Pode correr voltado, então vai novinha, aquece Pra tirar o meu estresse É peru, é peru, é peru que tu mereces É peru, é peru, é peru que tu mereces É peru, é peru, é peru que tu mereces Fica de pato, eu fico de quarto, me bota de quarto, me ouve gemer Hoje eu tô querendo transar Eu vou botar, eu vou botar Aqui em BH Hoje tu fode com o revoltado Aqui em BH Eu vou botar Fica de pato, fica de pato Fica de pato, eu fico de quarto, me bota de quarto, me ouve gemer Hoje eu tô querendo transar Eu vou botar, eu vou botar Ó os cara que é faixa preta da putaria E aí DJ Samy? Caralho, o Samy é foda Só o ouro, porra Oi 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 Tudo doido Então vai novinha, aquece Pra tirar o meu estresse É peru, é peru, é peru que tu mereces É peru, é peru, é peru que tu mereces É peru, é peru, é peru que tu mereces Fica de pato, eu fico de quarto, me bota de quarto, me ouve gemer Hoje eu tô querendo transar Eu vou botar, eu vou botar Oi 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 Oi